Refúgios Únicos traz para você as exclusividades da Refúgios Urbanos e hoje a gente está aqui no Tico Indiana, que é um empreendimento novo e nós acompanhamos essa obra. Se você não viu esse vídeo ainda, vamos deixar nos cards, no final desse aqui, para você ver como ele era e como ele ficou. São 32 unidades e um predinho que é inacreditável. Vamos lá conhecer. São somente dois andares, mas sim, senhoras e senhores, tem elevador. É um prédio contemporâneo, tem toda a tecnologia, portaria, acesso, controles. Tem uma área comum que vai ficar por aqui, que vai ser entregue com mobiliário, vai ter um redário colocado aqui no jardim. A Tico entrega os apartamentos e os edifícios que ela constrói de uma forma que você não encontra. Os revestimentos, as louças, os metais, os acabamentos, as finalizações, os detalhes que você não perceberia. São todos pensados para te dar o melhor do melhor. E não é só isso, as unidades têm 35 metros fundamentalmente, mas a sensação de espaço, a organização de cada um dos ambientes é tão inteligente que você tem certeza absoluta que tem muito mais. Tem unidades garden, com um pouco mais de 60 metros quadrados. Então tem um pouquinho de tudo e a gente está numa localização incrível. O eixo da Santo Amaro está logo aqui do lado, com tudo que você precisa. E a gente está no Miolinho do Brooklyn, que é um dos bairros que tem mais também essa configuração de ser serviço, com comércio, com mazer, com cultura, tudo junto, misturado. E a vida nesse prédio vai ser comunitária, vai ser muito agradável. Você precisa dar um pulo aqui para conhecer as unidades que ainda estão disponíveis. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal.